Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Corinthians que segue em busca de dois goleiros, tá? Essa é uma coisa legal pra contar pra vocês. O Timão, depois de perder Cássio e ficar muito perto de perder o Carlos Miguel, está atrás de um goleiro mais experiente e também de um goleiro jovem, por isso você tem visto uma sucessão de nomes, várias especulações e de jogadores com perfis completamente diferentes. Pros veteranos, por exemplo, já ouvimos Marcelo Groi, Walter e também o goleiro do Fortaleza, o Santos. Dá pra dizer que o Walter está descartado, ele jogou o sétimo jogo com a camisa do Cuiabá nesse domingo, como tem já sete jogos, ele não pode atuar por outro clube do futebol brasileiro no Campeonato Nacional. Nesse momento, o Santos, que pertence ao Fortaleza, é o favorito pra ser contratado. Goleiro que já trabalhou com o próprio Antônio Oliveira no Atlético Paralense. Marcelo Groi corre por fora, é mais caro e tem mais idade de 37 anos contra 34 do Santos. Em relação aos goleiros mais jovens, vários nomes têm surgido. Tenho batido na tecla de que desde sábado já existia um acordo pra compra do Adriel. Só que o Corinthians na última hora recuou e não efetuou o pagamento pro Grêmio. Dessa maneira, a negociação está em suspenso. O Corinthians talvez esteja avaliando o nome de algum outro goleiro mais jovem. Em relação a casas de apostas, quatro empresas diferentes conversam com o Corinthians. Ainda não há um acerto à ideia do Timão é fechar. Ainda nessa semana, até pra que o Augusto Melo possa dar uma resposta depois de toda a pressão por conta da saída da Vaidbet. E aqui vai uma novidade importante. O Corinthians teve um saldo, nesse momento, muito pequeno de lucro com a participação da Vaidbet. A empresa que desembolsaria 370 milhões de reais ao longo de três anos, deixa o Corinthians com um superávit, com um lucro de 18 milhões e meio. Mesmo depois de cinco meses, só pra vocês entenderem as contas. A Vaidbet pagou até aqui 66 milhões de reais ao Corinthians. Só que desses 66 milhões, 44 milhões precisaram ser utilizados pra rescisão do contrato com a Pixbet. 20 milhões por conta de um adiantamento e mais 24 milhões de multa. O Corinthians ainda destinou 3 milhões e meio de reais em comissão à empresa do Alex Cassondel. Ou seja, 47 milhões e meio perdidos num contrato de 66 milhões de reais. Esse lucro de apenas 18 milhões e meio de reais. Vaidbet que cogita aí a justiça pra cobrar do Corinthians o pagamento da multa rescisória, que equivaleria a 30 milhões de reais. Isso causaria um prejuízo pro Corinthians de mais ou menos 11 milhões de reais. A saideira do timão, seis contratos de patrocínio abertos. Seis espaços na camisa do Corinthians estão abertos. Seis peito, barra frontal, barra traseira, ombro, calção traseiro e meiões. Muita coisa que demonstra a enorme incapacidade do departamento de marketing do Corinthians atual. A estimativa era de arrecadar 263 milhões de reais com patrocínios. Certamente esse número vai ser bem inferior. Só pra completar, o Augusto prometeu pra amanhã dessa segunda-feira uma entrevista coletiva para uma série de anúncios. Diretor de marketing deve ser o Vinícius Manfredini. Existe a expectativa também em relação aos nomes do novo diretor de futebol e diretor jurídico. Vou contando pra vocês. Abraço, tchau! Obrigado, tchau!